Música 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 Tira a máscara que cobre o teu rosto Se mostre eu descubro que eu gosto A mão do seu verdadeiro jeito de ser Se você merece ser Só mais um bonitinho Como se ente, como se ente Se você não se faz O importante é ser você Música 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 Música